Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou. Depois da divulgação de um vídeo pela polícia, o soldado do Exército se apresenta na Delegacia de Homicídios e confessa o assassinato do médico Emerson Sena, morto a facadas na segunda-feira em um condomínio de luxo, na zona centro-sul de Manaus. A movimentação foi grande durante toda a tarde. A polícia começou a ouvir o suspeito por volta das quatro e meia e o depoimento entrou pela noite. O soldado tem 18 anos, é do parque de manutenção do Exército e em depoimento à polícia, que durou mais de duas horas, ele contou detalhes sobre o crime. Mas o delegado não quis adiantar. Mas e como é que fica agora? Ele vai para o quartel? Vai para o quartel, a prisão dele está na iminência de ser decretada e depois disso ele vai ser submetido a exame de corpo de delito. Em seguida, ele vem aqui para a Delegacia de Homicídios para que a gente possa dar sequência aos procedimentos. A polícia chegou até ele depois de divulgar um vídeo feito pelas câmeras de segurança do condomínio onde o médico morava, na zona centro-sul de Manaus. Ele primeiro se reconheceu no vídeo, fica difícil de promover alguma negativa em relação a isso porque é ele, né? Então, ele se reconheceu, ele disse que não teria efetivamente matado o doutor Emerson, mas diante das imensas evidências que foram colhidas no local do crime e a gente conversando com ele, ele resolveu voltar atrás e contou a verdade como tudo aconteceu. Para a polícia, o médico Emerson Rios foi morto entre uma e cinco horas da tarde do último domingo. Ele era homossexual. Foi encontrado morto na segunda-feira. O médico trabalhava há mais de 20 anos no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde era coordenador da clínica médica. Então, o nome do suspeito é Igor, Matheus, Negrão e Silva. Ele está sendo apresentado neste momento pela polícia civil. Em depoimento, ele disse que o médico prometeu comprar um celular para ele e no dia do crime cobrou o aparelho. Os dois tinham bebido quando começaram a brigar. Mais informações você confere já já no programa Agora. E na noite desta quarta-feira, o auxiliar de almoxarifado, Francisco Rafael Gomes, de 29 anos, foi morto com quatro tiros em frente à casa dele, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. A rua foi fechada. A polícia cercou toda a área. Moradores ainda estavam assustados e preferiram não comentar o que viram. Foi em frente a essa casa. A vítima estava sentada quando um casal chegou em uma motocicleta. O cidadão estava na porta de sua residência e passou uma moto com dois indivíduos, possivelmente um casal. E, possivelmente, o carona era uma mulher. E efetuou vários disparos. Acreditamos que mais de quatro. Policiais civis e militares estiveram na área. Eram vários investigadores da polícia civil. A família da vítima preferiu não dar detalhes sobre o que aconteceu. Mas disse que foi tudo muito rápido. A polícia investiga se tem ligação com o tráfico de drogas e procura pelo casal que estava na motocicleta. Cerca de cinco mil empresas na capital já emitem a nota fiscal amazonense. Ao cobrar as notas, os contribuintes participam de sorteios. O problema é que muitos deles ainda não foram receber os prêmios. Stephanie pergunta todos os dias se os clientes aceitam CPF na nota. A maioria das vezes, sim, tipo, não, não quero porque vão saber o quanto eu ganho, vão me cobrar depois. Outras, não, que não acreditam, que é ganhação de prêmios, né. E outras querem, né, porque acreditam, já ganharam, já, ah, não, já ganhei, entendeu, já fui sorteado, então quero meu CPF de novo. Elaine participa desde o início da campanha, mas para ela é preciso ter cuidado na hora de cadastrar o CPF. É uma questão de adaptação também, eu acho que para o Pua Manoara, né, esse negócio de CPF na nota. A campanha da nota fiscal amazonense começou em agosto do ano passado e mais de 204 mil pessoas aqui no Amazonas já estão cadastradas. Mas, mesmo assim, ainda tem muitos clientes que têm medo de cadastrar o CPF no programa. Atualmente, esse sistema que o governo implantou está deixando dúvida perante a população. Eu não confio muito nisso, eu não sei se tem um bom resultado, não sei. Eu quero alguém que me convença, que é bom. Os dados são garantidos por sigilo fiscal aqui na Secretaria da Fazenda e não há nenhum interesse da Cefaz em repassar esses dados para outras instituições. Ele tem 90 dias para ganhar, para reclamar o seu prêmio. Ou seja, em 90 dias, como em qualquer concurso com a Receita Federal, com a, vamos supor, a própria Loteria Federal, que dá 90 dias para que a pessoa reclame seu prêmio, depois disso, se nós não encontrarmos de jeito nenhum, esses recursos voltam para as contas do Estado do Amazonas. Então, na hora do cadastro, é preciso que a pessoa preencha certinho os dados, incluindo o telefone e a conta bancária. E é bom lembrar, uma parte do prêmio vai para uma instituição escolhida pelo ganhador. Um outro programa, mas a Prefeitura também quer aumentar a arrecadação. É o Nota Fácil, que iniciou em maio deste ano. Em dois meses, foram 500 mil notas, mas a expectativa é de que este número aumente até o fim do ano. As empresas estão tomando consciência de que precisam atender a essa exigência legal de emitir a nota. A nota é rápida, o consumidor sai satisfeito, o cliente da empresa sai satisfeito, sai com um documento hábil, documento que comprova que, de fato, ele tomou aquele serviço. Mais informações sobre o Nota Fácil no site cemefatende.manaus.am.gov.br É, preciso cadastrar para receber o prêmio, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho